Esse pão é de hoje? Nossa, toda vez essa mesma pergunta. Esse pão foi assado hoje. É lógico que foi assado hoje. Ou você tá achando que nós estamos esperando a vigilância sanitária baixar aqui? Tem o mais branquinho, não? Ah, bonito. Eu não come pão escuro. Eu só gosto dos branquinhos, né? Preconceituosos. Se quiser, vai comprar em outra padaria, que nós só temos escuro. Esse pão não tá com a cara bonita, não. Mas eu não sei se você sabe. Eu sei. Ele tá assim, ó. Tete a tete. Que sua cara também não tá bonita, não. Uma delícia trabalhar aqui. Eu fico, você se encerra com você. A gente trabalha aqui dentro de anjo de tudo que tá aqui. Que nós não temos nem vontade de comer, não?